Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 4 Amigos e começa agora a fila de piadas! Senhoras e senhores, olha só, hoje é um dia muito especial, sabe por quê? Porque temos um convidado surpresa! Ela é uma das minas mais daora que a gente conhece, ela representa pra caralho o stand-up, participou recentemente da fritada e deschavou! Ladies and gentlemen, recebam com palmas, Cris Paiva! Excelente! Senhoras e senhores, nós somos os 4 Amigos e essa é a fila de piadas e o tema de hoje é Professor. Professor, sabe o que eu acho interessante de Professor? Bom, dizia eu que na aritmética... A gente quis fazer a piada do Chaves, a gente acha tão legal. Vocês não assistem Chaves e não tem infância, galera. Tá, tá, tá! Tá, para de piada de Chaves, não vai rolar. Mas eu queria falar que Professor, cara, é a professora menos valorizada no Brasil, né? É um absurdo, né? Para mim, todo professor tinha que dar aula de sobrevivência, né? Com o salário que eles ganham. Uma piada crítica e vocês aí moscando, cara. Quanta tapa na cara da sociedade. Não, é que eu fico puto com algumas coisas que falo de professor. Por exemplo, os caras que falam que técnico de futebol é professor. Aonde? Não, a maioria dos técnicos eram tudo ex-jogadores. E os caras só estudaram até a terceira série. Como é que é professor desses malucos? Tá louco, cara, não faz sentido. Imagina o Felipão, professor de matemática. Olha, temos um problema aqui hoje, sala. Queria que vocês me ajudassem a resolver o problema. É Brasil contra a Alemanha. Na defesa temos Dante e Davi Luiz. Quantos gols podemos tomar em 90 minutos? Responda essa questão. Verdade, mano, os professores tinham muito raiva de mim na escola. Fico defendendo agora, mas eu era um peste na sala. Porque eu era muito viciado no bagulho de truco, né? Nossa, como eu jogava truco na sala. Atrapalhava a aula pra caramba. Lembro que um dia o Pizza, professor de história, me deu um esporrão. Falou, até quando você vai ficar fazendo essa porra? Atrapalhando os outros, jogando truco. Esse vai ser o seu futuro, moleque. Eu falei, porra, verdade, professor. Eu nunca tinha me tocado, velho. Tô atrapalhando a aula inteira. O que eu tô fazendo da minha vida, cara? Desculpa por tudo que eu fiz até hoje. A partir de agora eu vou estudar pra caramba. Eu vou ser uma outra pessoa. Vou parar com esse negócio de truco e focar nos meus estudos. Falou, sério, é verdade? Eu falei, não, é blefe. Eu sou muito bom no truco. Eu não posso parar com o truco. A verdade é que os professores me odeiam até hoje. Eu sou principalmente os de capoeira. Uma piada que a gente não superou ainda. Mas eu vou falar pra vocês. Sabia que eu era apaixonado por uma professora minha? Ah, dona Cecília. Nossa, como eu amava a dona Cecília. A minha mãe, cara. A mãe da Afonso é a dona Cecília. Pediu pra falar outro nome, é verdade. Eu era apaixonado por a dona Cecília. Não é a dona Cecília que eu só transo às vezes. É Cecília, cara. Não vou mentir o nome dela, que eu amo ela. Vai ficar falando assim da minha mina na frente de todo mundo? Cara, cara. Cecília. Enfim. Ela era professora de português. Eu era muito apaixonado por ela. Eu lembro que teve um dia que ela chegou na sala e falou Ó, gente, vamos fazer agora uma chamada oral. Eu falei, isso, faz um oralzinho. Regaça nesse oral, Cissona. Eu era apaixonado por ela. Só que ela é professora de português. Aí me corrigia. Fala, professora, você acha que alguma vez vai ter uma chance de nós ficar juntas? Ela falou, nós não existe, Diego. Eu falei, eu sei, mas eu tô pensando nem que seja por um milagre. Seja não, tá errado também. Cara, você vai ficar me corrigindo, porque eu tô pensando no seu futuro, Diego. Você tem que pensar no seu bem, tá? No seu futuro que você vai fazer da sua vida. Eu vou te ensinar como você deve cantar uma pessoa. Você tem que falar assim. Olá, dona Cecília. Repete comigo. Eu falei, olá, dona Cecília. Eu estou completamente apaixonado por você e gostaria de algum dia ter relações amorosas com você. Aí eu falei, gostaria de algum dia ter relações amorosas com você. Agora, me responda, Diego, uma coisa. Como que está o sujeito nessa frase? Eu falei, de pau duro. Excitadíssimo. Enfim, aí eu nunca consegui ficar com a dona Cecília, era apaixonado por ela. Aconteceu faz dois meses e ela me achou no Facebook, acredita? Mandou mensagem pra mim, falou, lembra de mim, dona Cecília, senhoras e senhores, ela ainda continua gata, linda. Uma moça, uma senhora linda, assim. Linda, linda. Ela falou, nossa, eu estou vendo os sucessos que vocês estão fazendo com o show, de verdade. Eu estou orgulhosa de você, do homem que você se tornou. Eu sabia que deveria acreditar em você desde o começo, que você teria esse sucesso na sua vida. Eu falei, sério, você acha isso mesmo? Ela falou, não, é blefe. Eu queria pedir uma salva de palmas para todos os professores do Brasil, que são a melhor profissão de todos. É professor, a melhor profissão que existe é a do professor. Hoje em dia eu acho isso, porque eu não estudo mais, antigamente eu odiavam os professores. Não, mas eu acho porque todas as profissões têm que passar pelo professor. Pô, você vai ser médico, você tem que passar pelo professor. Advogado passa pelo professor. Comediante, não. Comediante, deixa. Presidente também, não pensei. Não, mas eu, eu, os professores gostavam muito de mim, apesar de eu não fazer, como que é, lição. Eles gostavam muito, assim, muito. Tinha um professor que eu lembro muito, que era o professor Luiz Fernando, que ele era um gordão, assim, muito, assim. Nossa senhora, o Péricles do lado dele era magrinho. Juro que vocês, era um gordão. O professor Luiz Fernando, geografia, eu lembro até hoje. Porque não importa quantos anos passaram, você pode ter 50 anos, você encontrar seu professor na rua e falar, Ei, professor, você vai falar igual um idiota. E o professor Luiz Fernando era um gordão, porque ele repetia tudo o que ele falava. Você vai assinar, tá? Você vai assinar, tá? Você vai assinar, tá? Tudo, tudo, tudo o que ele falava. Afonso, 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 tudo, 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 tudo. Aí, um dia, o professor Luiz Fernando estava cagando. Ele estava cagando, cara. É que na escola você não pode cagar em paz. Só que ele foi cagar no banheiro dos alunos. Não sei por que ele foi cagar. Não sabia nem que ele cabia no banheiro dos alunos. O professor Luiz Fernando estava no banheiro. E aí a gente foi achando que era um dos nossos colegas. E deu uma pica na porta, só. BAM! Quando abriu, saiu o professor Luiz Fernando. Você vai assinar, tá? Você vai assinar. Maravilhosa. Que dia feliz. Cara, eu não lembro de nada que eu aprendi na escola, sabia? Nada, nada, nada. Não, nada mesmo assim, nada. Se eu fosse, eu acho que... Porque a gente não usa muitas coisas que a gente aprendeu na escola, não usa. Muitas coisas não, não usa nada. A única coisa que eu acho que dava... Por exemplo, se você estiver num cativeiro, você vai usar alguma outra coisa do colégio? É, eu fui sequestrador num cativeiro, segue a mão e fala, posso ir no banheiro? É a única coisa. É a única coisa que eu lembro. Não lembro mais nada. Mais nada. Mais nada. Mas tá mudando muito as coisas, né? Você vê que os professores, antigamente, se você recebia, sei lá, um bilhete e levava pra sua mãe, sua mãe batia em você, ia lá e te batia na frente do professor. Hoje em dia, manda um bilhete, a mãe vai lá e bate no professor, mano. Tá uma treta ser professor hoje. Fala, olha, você não pode mandar bilhete expulsando meu filho só porque ele quebrou o ventilador. Fala, mas ele quebrou o ventilador. Não, quero saber. Eu pago o seu salário. Fala, senhora, esse daqui é público. Pago lá o imposto lá que fala pra pagar você. Fala, mas senhor, senão você vai apanhar. Tanto que lá fora, lá fora o Trump tava vendo o negócio de armar o professor. Dar arma pro professor. Eles até queriam fazer isso no Brasil, só que os alunos não quiseram emprestar arma. E aí, cara, eu fiquei pensando se eu fosse professor. E se eu tenho uma arma, nossa, eu seria um ótimo professor. Se eu tô na aula, eu apliquei pra aula, tá colando, fala, Joãozinho. Tá colando, filha da puta. Tomou um tiro na perna. Não, e eu queria só dar um recado porque tinha uma professora que eu odiava, que era a professora Beth. A professora Beth era de física, desgraçada. Ela reproveu por causa de 0,2 pontos. 0,2, olha que arrombada. Ela reproveu. E ela falava que eu não ia ser nada. Não ia ser nada. Eu queria muito encontrar a professora Beth. Aliás, se ela estiver vendo, tá filmando aqui. Se você estiver vendo isso daí, professora Beth, eu queria saber como se acertou. Oi, gente! Nossa, tô muito feliz de estar aqui. Os meninos me chamaram porque, afinal de contas, o tema era professor. E eu, antes de eu trabalhar com comédia, eu fui professora. Não precisa olhar com cara de dó também, que já passou. Faz um tempinho isso já. Eles falaram que professor ganha pouco. Cara, professor ganha mesmo pouco. Assim, pra eu explicar pra vocês, a minha filha chegava pra mim e falava Mãe, me dê 10 reais. Eu pensava lá, você vai todo o meu salário. Era pouco mesmo. E, às vezes, o pessoal fala assim, Cris, é muito ruim, assim, ter pouca mulher no meio de stand-up, porque só tem homem, né? Cara, eu saí de uma profissão que só tinha mulher. Tinha pouquíssimos homens. Porque na educação infantil, é raro ter homem, né? É tão raro ter homem na educação infantil que quando a gente escutava um professor falando Eu vou pôr pra fora. A gente já saía correndo, achando que era... Tem professor aqui? Pode me levantar, mas não vou zoar não. Só pra saber mesmo. Tem, tem. Beleza? É porque eu vou estragar um segredo nosso agora, então eu vou pedir licença pros colegas ali, porque, assim, eu não sei se vocês estão sabendo, mas tem meio que uma maçonaria dos professores que a gente... O que a gente faz? A gente se reúne no final de semana pra ir nos lugares públicos só pra ver vocês se fudendo com os filhos de vocês. Quanto mais mimada a criança, mais te gosta. É uma alegria pra gente, sério. É um prazer quase sexual mesmo. A gente fica olhando as crianças mimadas dando xelique, aí a gente fica pensando assim Vai, Greta! Bate nela! Bate! Bate na cara! Eu chamo de orgasmo pedagógico. É muito bom. Mas tem umas coisas que não são tão legais assim quando a gente dá aula. Cara, assim, tem umas coisas que acontecem na sala de aula que são inacreditáveis. Tem um dia que eu tava dando aula e aí eu tava explicando uma quarta série. Tava explicando a matéria aqui, e aí... E tinha um garoto do lado de fora da sala que ele tava passando, gritando, correndo, gritando, correndo. Tava atrapalhando muito a aula. Tipo o cara dos cem reais aqui. E aí ele gritava, correndo. Tava atrapalhando muito a aula. E assim, né, gente? Vamos combinar. Eu fiz magistério, eu fiz pedagogia. Dez anos trabalhando com isso. Eu tô plenamente preparada, capacitada pra lidar com essa situação. Eu abri a porta e falei Escola aqui! Aqui é o lugar de correr! Ele olhou pra mim e disse Aqui não é o corredor? E era, né? Eu acho que quanto menor a criança, piora. Porque eu fui dar aula na educação infantil também. Essas decisão que eu... Gente, decisão errada é igual cerveja. Quando você se dá conta, você já tá tomando, entendeu? E aí eu fui pra educação infantil. Tinha uma menininha que ela chegava todo dia, muito fofa, Ela chegava todo dia pra mim e fazia assim Amarra! Linda! Assim, ó. Você pede, por favor, que eu, tia... Tá? Amarra! Amarra! Anjinho. Assim, ó. Fazendo favor, tia. Tá? Que eu... Eu amarro. Eu amarro. Amarra! Falei, ah, 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 ah! Fazendo lacinho. Mais palmas pra Cris Paiva, senhoras e senhores! Mais palmas pra Cris Paiva! Excelente. É nóis que o sol tá brincando, hein? Ó, na moral, toda professora de história era véia pra caralho, não era não! Professora de história, filha da puta, eu não lia nem texto, ela lia os pergaminhos na aula. Tinha um amigo meu, Everton, que toda vez que a professora encrava, ele odiava a professora de história, a Geni, ele odiava, adiava. Ela chegava e falava assim, Oi, gente, tudo bem? É... Hoje eu não tô passando bem. Por isso eu vou pra casa, porque eu não tô passando bem. A Everton gritava, Também véia pra caralho! O maluco grosso da desgraça, minha! Tudo, tudo, tudo! Ah, a professora Geni faltou porque hoje veio o substituto porque ela teve que ir pro hospital. Também véia pra caralho! E o pior de tudo é que a Geni era véia pra caralho! Teve um dia que eu falei assim, Geni, conta a história de Pedro Alvarez pra gente. Ela falou, quem? Pedrinho? Véia! Ô, é só eu, ou todo mundo acha que professora de filosofia fumava maconha. Eu sempre achei que meu professor de filosofia fumava maconha. Até mesmo porque a gente comprava junto. Eu sempre achei. Eu ouviu o Afonso falando que o Trump quer dar arma pra professor. Aí, moleque, vou falar um negócio pra você. Eu sou do Taboão da Serra. Sabe o que acontece se você dá arma pro professor de Taboão da Serra? Ele fica com duas. material escolar lá em Taboão da Serra é diferente. É lápis, papel, bala de borracha. O professor que te chama pra matar a aula é outro bagulho. Sabe o que eu gostava muito de professor, cara? Quando o professor tava fazendo a chamada e sempre falava uns bagulho e a gente respondia a chamada muito escroto, né? Tinha um gordinho amigo meu, toda vez que falava assim, ó, Michael, ele falava, presunto. O Everton falava, também? Sete da manhã o balão tá pensando em frios. Aí teve um dia que ele, porra, dois meses de zoeira. Aí ele falou, Michael. Aí ele falou, peito de peru. Aí o Everton mudou. Ele falou, tô de dieta. Teve um dia que tava, eu, Felipinho, o Bruno e o Bira. Aí beleza, aí a gente tá tendo a aula da Geni, aí a gente combinou, escreveu uns bagulho, a Geni entrou. Geni sempre chata pra caralho. Aí eu levantei, eu, o Felipinho. Eu falei assim, é, Geni, eu te amo. Todo mundo deu risada pra caralho. A Geni, puta, ladrão. Ela falou assim, eu não admito brincadeirinhas. Os quatro, pra diretoria. Aí a gente, mas a gente falou que te ama. Ama porra nenhuma. Eu conheço vocês. Aí subiu nós quatro, escutinha, a gente, tira um monte de nós, tio. Aí a diretora falou, o que aconteceu? Aí a Geni começou a chorar. Eu não aguento mais esses moleques. Todo dia mexendo o saco. Falou que me amam, sendo que eles me odeiam. Eu tô cansada. Passo Herb, também velha pra caralho. Professor, não sei se todos sabem, mas na Áustria existe um curso, uma faculdade, no caso, uma faculdade de sexo. Você pode se graduar em sexo na Áustria. Existe isso. Eu acho engraçado isso, que a puta, além de idade, tem que ser formada. Eu acho maravilhoso. Puta, tem que ter a graduação. Fico pensando no professor. Professor de uma faculdade. Olha, professora, gente, hoje a aula é hominagem. Formem grupos de três pessoas. Maravilhoso a ideia. Professora, pode ser cinco. Não, aí é suruba, fica pra próxima aula. Acho isso maravilhoso. Professor, eu odiava, quer ver o negócio que eu odiava de professor? Professor, vou fazer pergunta pra você. Nossa, que raiva. Márcio, vou te fazer uma pergunta. Eu também vou fazer uma pergunta, professor. Se você é o professor, que dúvida você tem? Essa é a minha pergunta. O que eu vou ajudar o mestre? Eu não tenho o que falar. O Márcio responda. Joãozinho comprou seis laranjas. Comeu duas, quantas sobrou? Falei, eu sei lá quantas sobrou. Eu não sou o professor aqui. Você que tinha que saber a resposta. Não, eu. A única coisa é que eu sei que Joãozinho agora tem vitamina C no sangue. O resto. Eu não faço questão de responder. Não passa a credibilidade de você me perguntar uma pergunta tão idiota dessa na frente de todos. Tirem ele daqui. A gente tem que respeitar. Professor, é uma coisa que é o seguinte. É como o Afonso falou. Uma das melhores profissões que existe. Uma das melhores e mais bonitas profissões. A pessoa estuda e passa o conhecimento dela para as outras pessoas. Isso é maravilhoso. É um respeito que a gente tinha que ter. Mas na escola a gente não tinha. Nenhum respeito pela professora a gente tinha. Chegava na sala. Oxe, cadê? Cadê o professor? Faltou. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, vaga, caralho. Pão, tipo, pão. Quebrava tudo. Mas o que ele falou? Morreu. Morreu? Então, nunca mais a gente vai ter. Ah, 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 ah. Não tinha um respeito pelo professor. Moleque, uma vez, eu era assim, bagunceiro também. Eu confesso que eu era bagunceiro, né? Aí, reunião de paz. Nossa senhora, que acabar com o meu dia era reunião de paz. Quando minha mãe ia, eu passava o dia inteiro nervoso. Eu falava, mano, eu tenho que aproveitar o dia porque amanhã eu não vivo mais. Nem amanhã. Minha mãe já chegava em casa, falava pra minha irmã, Alice, parabéns, muito elogiada, Márcio, senta aí. Minha mãe já começou assim. Sua professora falou que você não para de conversar. Sua professora falou que você é um demônio na sala. Que você não copia a matéria. Que você conversa, atrapalha a concentração dos seus amiguinhos. Ela não consegue dar aula direito com você lá. É muito ruim que você tenha que melhorar esse comportamento. Ou você não vai ser ninguém na vida. Eu respeitei. Tudo bem. Só que eu cheguei no outro dia na sala de aula, a professora já me olhou, já olhei torto. Falei, é. Ô, Márcio, sua mãe falou com você? Falou o que eu te falei? Falei, minha mãe falou comigo sim. Que ao contrário de você, ela não fala de mim pelas costas. Senhoras e senhores, nós somos os quatro amigos. Muito obrigado por hoje. Valeu! E aí, na moral, queria só aproveitar o desfecho aqui, antes de pedir pra galera deixar o like. Já deixa o like, já assistiu, já deixa o like. Eu queria mandar um abraço pra um dos caras mais inteligentes que tinha na minha rua. Que não eram muitos, né? Que é o Felipe Nonato. Ele é professor de escola pública lá no Taboão. E você é zica pra caralho, eu sou seu fã. E uma salva de pausas pra todos os professores que se fodem pra caralho. Tamo junto. E... Dona Cecília ainda tem um tesão na senhora, hein, mano? Obrigada. Obrigado.